E o nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é o Hugo Spratley. Hugo, nós o conhecemos há tantos anos e eu lembro-me de ti, a imagem que eu tenho é de uma pessoa muito calada, que adorava ténis, que estava sempre dentro do corte, esse Hugo Spratley que eu conheci na altura continua o mesmo, com a mesma paixão pelo ténis? Sim, isso é uma coisa que já nasceu comigo. Eu adoro ténis, é uma paixão desde muito novo e, portanto, eu vou morrer com esta paixão, com certeza, e acho que é muito importante, é muito importante as pessoas que estão no ténis, que estão ligadas a este campo, que tenham esta paixão, porque as pessoas quando têm paixão trabalham bastante melhor e cativam mais pessoas para este desporto que é tão bonito e que precisa de mais praticantes. Portanto, sim, continuo sempre com esta paixão. Hugo, eu sei que tu tens um percurso incrível. Estiveste cá em Portugal, mas depois chegaste a uma altura e optaste por saltar um bocado para o desconhecido, mas o desconhecido que deu frutos pelo teu trabalho, pela tua dedicação. Tu estiveste, já vamos falar disso, mas estiveste nos Estados Unidos, estiveste na China. Mas vamos voltar ao início e como começou isto tudo. Tu começaste a jogar no Clube Ténis da Foz com 5 anos, é isso? Exatamente. Foi no Lau Ténis da Foz. Tinha 5 anos. Joguei dos 5 anos até aos 6 anos. Infelizmente, na altura, as condições não eram as melhores porque no inverno, quando chovia, era muito difícil de praticar a modalidade e, portanto, os meus pais decidiram que seria melhor acabar, porque realmente passava muitas semanas sem jogar ténis e, portanto, não era fácil. Depois, estive vários anos sem praticar a modalidade, mas a paixão era tanta que eu estava sempre em minha casa, tínhamos um quintal, eu estava sempre com uma raqueta a jogar contra a parede e estava sempre a dizer aos meus pais que queria jogar ténis e acabei aos quase 14 anos, pensei que eram 14 anos, acabei por voltar à modalidade. Aqui, ao Ténis do Porto? Que foi aqui no Clube Ténis do Porto, onde fiquei durante algum tempo e, pronto, e adorava. Era uma paixão enorme, passava os dias aqui a jogar ténis, não queria saber de mais nada. É verdade que a tua mãe às vezes tinha de te ligar e chamar-te para tu ir para casa? É verdade, é verdade. Eu vinha, mesmo aos fins de semana, vinha para cá às 8, às vezes às 7 da manhã, tinha a bolha, a famosa bolha do Clube Ténis do Porto, eu entrava na bolha às 7 ou 8 da manhã e só parava para comer qualquer coisa ao almoço e depois ficava até à noite, às vezes esquecia-me das horas e a minha mãe tinha que me ligar porque já estava atrasado para o jantar. Portanto, é realmente uma paixão, adoro o ténis, sempre foi isso. Ou houve alguém, nessa altura, quando tu começaste aos 5, 6 anos e depois mais tarde, aos 13, 14, houve alguém que fosse alguma referência que tenha dado algum input para tu que continuares neste desporto? Algum treinador, algum jogador? Sim, claro, houve vários jogadores. Eu lembro-me de ter ido ver o My Open e na altura estava a jogar o Emilio Sanchez, que era o número 1, penso eu, na altura. Até penso que jogou contra o Nuno Marques, que é outro jogador super talentoso, acho que talvez o jogador mais talentoso português. E foi um jogo fantástico, adorei ver os dois a jogarem, o Emilio Sanchez realmente é um trabalhador e isso motivou-me bastante porque eu já adorava ténis e depois ao ver estas competições grandes e a ver jogadores de nível, cativou-me ainda mais, ainda me levou a treinar mais e a trabalhar mais neste sentido. Tu gostavas muito de jogar, foste, eu lembro-me, tu ganhaste mais de cento e tal torneios, andaste em todo o país, foste campeão regional sete vezes, na OTA também, na Cidade de Trás-Montes e Alto Toro, também jogavas, portanto, o ténis teve sempre... a partir do momento que começaste, recomeçaste a jogar, não deixaste mais. Exatamente, exatamente. Só comecei a jogar torneios quando era, na altura, era iniciados, infantis, cadetes, júniors, não era os sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, portanto, na altura nunca joguei os infantis nem os cadetes, porque só comecei com 14 anos a jogar, portanto, só joguei os júniors, mas dediquei-me bastante... Mas júniors ainda foste número 2 nacional, não foi? Sim, sim, fui número 2 nacional e na altura em que era segundo ano de júniors, já nem jogava júniors, já só jogava aos ténios, eu só queria ir a competir com os melhores e queria evoluir, aprender e, portanto, andava pelo país todo a jogar os torneios... Os prize-manes? Os prize-manes, joguei muitos prize-manes, muitos. Penso que era dos jogadores que jogava mais torneios a nível nacional. Eu acho que eras conhecido como o Papa Prize-manes, porque ganhavas os torneios de norte a sul, desde Lamego, torneio Nossa Senhora dos Remédios até ao Algarve, não é verdade? Exatamente, eu lembro-me perfeitamente até uma sessão engraçada, que eu estava com o Nelson Almeida. Nelson, grande Nelson. Então nós jogámos um torneio em Viseu, que era um prize-mane, não é? Um torneio, e fomos os dois à final de singulares e fomos os dois à final de pares. E, portanto, nós nesse dia tivemos 4 jogos em Viseu. Mas nesse próprio dia, tínhamos o início do torneio em Faro, no botão de Faro. Portanto, nós acabámos de jogar os 4 jogos, fomos para Faro, e ainda tivemos que fazer um jogo de singulares e um jogo de pares. Lá em Faro. Em Faro, para o prize-mane, outro prize-mane. Depois acabámos também de ganhar esse prize-mane. Mas achas que era importante essa possibilidade que existia para os tenistas, de poder jogar, e tens essa forma de ganhar algum dinheiro, andás no país todo, esses prize-manes são importantes. Achas que hoje em dia podiam ajudar os jogadores que, não seguindo o circuito profissional, podiam ter alguma forma de continuar? Sim, acho que são muito importantes. Acho que é uma ajuda. É uma ajuda porque realmente o ténis não é um desporto barato, uma pessoa tem que viajar bastante, tem que gastar dinheiro, e ter uns torneios, uns prize-manes, como havia o circuito TMN, etc. Havia muitos prize-manes na altura. E acho que era muito importante. Foi assim que eu consegui dinheiro para continuar a viajar, etc. E sim, além da competição, porque isso cria competitividade entre os jogadores e aumenta o nível de ténis, a nível nacional, e dá oportunidade aos jogadores de competirem contra os melhores, porque eu lembro-me perfeitamente de alguns prize-manes, como o Corroios, etc., onde apareciam o Bernardo Mota, o Tiago Vinhas de Sousa, vinham muitos jogadores bons, que já eram jogadores ATP, bastante bons, e dá oportunidade aos outros jogadores que são os melhores nacionais de competir com esses jogadores e passar para o próximo nível. Nível seguinte. Ou, achas que, para além da parte de competição, a parte da amizade e do conhecimento, vocês estavam juntos tanto tempo, mais tempo com os jogadores de ténis do que propriamente com a família, criaste algumas amizades com esses jogadores? Sim, claro que sim. Tenho bastantes amizades, tanto como jogadores como treinadores. Lembro-me aqui no Ténis de Porto, quando comecei a jogar, um treinador que eu sempre gostei muito, que não foi o meu treinador, mas que me dei desde o início muito bem, devido à nossa paixão pelo ténis, que era o João Calheiros de Lobo, que eu fui para muitos torneios com ele, ele, na altura, dava-me boleia no carro dele, íamos aí a jogar os prize money todos e tal, e pronto, e acho que são coisas que nunca vou esquecer. Adoro pessoas que têm mesmo uma paixão pelo ténis, e penso que são pessoas como o João Calheiros de Lobo, que fazem falta, muitas, que é para levar o ténis para outro nível, e para ter muito mais praticantes, principalmente para ter mais praticantes, porque não é só a parte da competição, é a parte recreativa, é muito importante praticar o desporto, e o ténis é um desporto fantástico, e, portanto, acho que pessoas que têm esta paixão pelo ténis são fundamentais. Hugo, é por isso que chegaste a uma determinada altura na tua vida, e que Portugal acaba por ser um pouco pequeno para os sonhos que tu tinhas, e depois de tentar-se também, que eu sei que tentaste cá em Portugal, fazer mais pela modalidade, mas que também não te deixaram. Sim, tentei, tentei, ainda fui diretor do Boa Vista, na altura, da parte ténis, e estávamos a fazer um trabalho bastante bom, tínhamos jogadores muito bons, a nível dos juniores tínhamos os melhores nacionais, e depois abri também a minha própria academia, na Senhora da Hora, mas, entretanto, existiram vários entraves, as condições não eram fáceis. Política também? Política, a nível político, as câmaras não ajudaram, queria criar infraestruturas para poder treinar o ano todo, com boas condições, não foi permitido, e, portanto, esta luta acabou por... Cansou-te. Cansou-me, frustrou-me um pouco, porque eu realmente queria fazer, queria que as coisas andassem para a frente, e realmente adoram este desporto, e, portanto, a única opção, infelizmente, foi sair do país, e fazer as coisas no outro mundo. Ainda te lembras do dia em que, depois de teres passado isso tudo, chegaste a casa e disseste, vou pegar nas malas e vou para os Estados Unidos? Foi um pouco isso. Houve um dia em que realmente já não dava mais, a vontade de crescer era tão grande, de evoluir como treinador e também de poder... de poder partilhar os meus conhecimentos com os jogadores e fazê-los crescer mais, era muito grande, portanto, tive mesmo que sair e foi um dia... decidi mesmo ir para os Estados Unidos, conhecia lá uma pessoa, tinha lá um amigo, que tinha uma academia lá, e, portanto, acabei por ir. Comecei pelo Texas, foi a minha ida para os Estados Unidos. O que é que tinha na cabeça, na altura? Sonhos? Isso é uma boa pergunta, porque passou-me tanta coisa pela cabeça. Primeiro foi um pouco de pena por ter que deixar o meu país para fazer o que eu gosto. Portanto, para poder progredir profissionalmente tinha que deixar a minha família, os meus amigos, e não podia ajudar as pessoas que eu queria ajudar, que são os portugueses, como é lógico, os jogadores portugueses. Mas, por outro lado, estava feliz porque, finalmente, iria para um país em que as condições iam ser diferentes, ia poder evoluir como treinador e como pessoa, e, portanto, foi um mix de sentimentos que acho que é um pouco inexplicável. Mesmo lá nos Estados Unidos tens a primeira experiência com esse teu conhecido e depois chegas a uma determinada altura em que te aventuras no teu próprio projeto, na Flórida. Isto foi no Texas, depois fostes para a Flórida. Exatamente. Tive o convite do Rick Macy, à academia do Rick Macy, precisavam de um diretor da parte de ténis, e eu fui lá, viajei, falei com o Rick Macy, mostrei-lhe a minha forma de treinar os jogadores, com os jogadores que ele tinha lá, e eles gostaram, e entendemos-nos bem, e acabei por ficar. E fiquei lá durante algum tempo, mas depois acabei por criar a minha própria academia de ténis. Spratly Tennis Academy. STA, Spratly Tennis Academy. E pronto, e correu muito bem. Adorei a Flórida, treinei os jogadores bastante bons. Ainda estiveste com os jogadores, um dos jogadores, uma das jogadoras, foi número 2 dos Estados Unidos, de juniors? Ela foi número 1 dos Estados Unidos, ela era a torneida Black, torneida Alicia Black, portanto ela com 12 anos ganhou o campeonato nacional, sub-14, e também foi à final 2 dos Estados Unidos juniors com 15 anos, portanto eu estava a treiná-la na altura, e foi um trabalho muito bom, também tinha o Austin Gonzalez, que era o AJ, toda a gente que chamava o AJ, ganhou o Calama Azul, também a treinar comigo, e também era o número 1 dos Estados Unidos juniors, e sim, tínhamos um grupo muito grande, também estive com o Connor Pollock, que foi top 200 ATP. Jogaste com ele ainda, partes? Joguei com ele, partes, ganhamos o Texas Grand Slam, sim, na altura eu era o número 1 do Texas, de singulares, para as mistas, foi com o Connor Pollock, jogámos contra o Marinos Bagdatis, na final. O irmão do Marcos Bagdatis, o irmão do Marcos, sim, é o irmão mais velho, que também jogou bastante bem, é muito simpático, adorei conhecê-lo. Estas experiências por acaso são fascinantes, eu conheci pessoas fantásticas, viajei para muitos países, vivi em vários países, porque vivi nos Estados Unidos, mas também vivi na Índia, vivi em África durante uns meses, e depois na China durante 8 anos, estes últimos 8 anos, e tive experiências fantásticas, conheci pessoas fantásticas, e isso é o que fica, esta paixão pelo ténis, conhecer estas pessoas, que são realmente fantásticas, e também têm a mesma paixão que eu. Quando saís dos Estados Unidos para a China, foi porque tinhas a oportunidade de criar a tua própria academia também na China, e de motivar uma série de alunos e de atletas com potencial? Portanto, esta ida à China começou porque o governo chinês convidou-me para ir fazer um workshop, em que eu estaria a treinar os melhores treinadores chineses, os treinadores nacionais e das províncias, porque na China aquilo é uma situação um pouco especial, existe equipa nacional, mas na realidade quem controla tudo são as províncias, cada província tem os seus jogadores, tem contratos em que eles não podem sair dali, e portanto... Você mais limita mais, não é? Limita, limita bastante, porque eles realmente não têm opção, se os treinadores não forem bons, eles não podem sair, porque têm contratos de 10 anos e é impossível sair, mas entretanto, quando fui fazer o workshop, eles gostaram muito, e depois convidaram-me para ir a Beijing, falar mesmo com o governo, diretamente, e convidaram-me para ser o treinador nacional da China. Eu, na altura, não sabia muito sobre a situação na China, acerca das províncias nacionais, disse que não lhes podia dar uma resposta e que tinha uma academia nos Estados Unidos, nunca pensei em morar na China, e eles perguntaram-me, então, por que não fica aqui mais duas semanas, 15 dias, faz um tour pela China, nós tratamos de tudo, e vai conhecer as equipas das províncias, equipa nacional, vai conhecer tudo, e depois dá-nos uma resposta. já estou aqui na China, tenho aqui um tour pela China, patrocinado pelo governo, por que não? E decidi ficar, e fiz a tal visita, estive em 15 dias em 14 cidades, foi uma loucura, andei de norte a sul, conheci o governo em todas as cidades, etc., e realmente percebi por que o ténis na China não está a funcionar, porque eles têm 1.3 bilhões de pessoas, deveriam ser a maior potência do mundo de ténis, porque talento não falta, não é por falta de talento. Só que realmente funcionam muito mal as equipas da província, os treinadores não têm não têm formação nenhuma, não existe praticamente preparação física adequada ao ténis, algumas equipas nem sequer têm mesmo a parte da preparação física, e depois os jogadores, como estão ali presos e não podem sair, não têm grandes opções. Portanto, quando acabei essa viagem, disse, peço desculpa, mas não quero fazer parte deste sistema. Mas criar a tua academia, sim. Foi o que eles propuseram, porque é que eu não queria a minha própria academia, e assim as equipas da província tinham a liberdade de enviar os jogadores para a minha academia, porque era privada, era minha, como não pertencia a nenhuma província, nem a outras províncias, eles poderiam deixar os jogadores treinar comigo, e continuavam a pertencer à província. E eu achei interessante, voltei para Miami, mas depois acabei por decidir aceitar, era uma nova aventura, e lá está, a minha paixão pelo ténis, de querer fazer coisas, e acabei por aceitar a proposta e estive lá oito anos, só voltei agora há uns meses para Portugal. A tua ideia, quando chegaste à China, também trabalhaste com atletas de nome neste momento, que tiveste tu? Treinei a Xuxilin, que foi a número um do mundo de júniors, ela passou a número um do mundo de júniors lá na China quando ganhou o Masters de júniors, foi em Shendu, na cidade de Shendu, eu era treinador dela, na altura, portanto, treinei o Anshu Khan, o Ijo, que foram todos os jogadores top júniors, e também os jogadores ATP, com 15 anos, estavam uns 500, 400 ATP, no ranking, também a Zhao Shaoxi, que é uma jogadora que eu próprio patrocino, porque infelizmente a família dela não tinha... Possibilidades? Possibilidades, e portanto, eu acabei por patrocinar-la, e comecei a treinar aos 12 anos e felizmente, ela quando tinha 14 anos, quando ia fazer 15 anos, ganhou o primeiro torneio da WTA e, portanto, foi a jogadora mais nova de sempre na China a ganhar... Ainda por cima ganhou o Singlazi Par, que foi no Egito, o torneio de 10 mil dólares no Egito, e pronto, e tornou-se a número de 500 e tal da WTA nessa altura também, e sim, tive bons jogadores, bons resultados, e gostei muito, gostei muito desta estadia na China. Ou, como português e sendo uma pessoa apaixonada pelo ténis, porquê que tu tiveste que... Isto pergunto eu como português também, como teu amigo e pessoa do ténis, tiveste que ir para os Estados Unidos, tiveste que ir para a China e porquê que... porque não aplicar o método do Sprata e da Sprata e Ténis Académica em Portugal? Gostava. Claro que eu sempre... sempre quis ajudar o ténis em Portugal, isto seria sempre a minha prioridade, se as condições estiverem lá. Eu, como disse, estive muitos anos fora de Portugal, já são, penso, 15 anos fora de Portugal. Na altura, sei que essas condições não... Sentiste saudades nesses momentos? Sim, sim, muitas, muitas. Não só da família e dos amigos, mas de tudo, não é? O nosso país é fantástico. Eu que já estive pelo mundo todo, porque andei a viajar tanto com estes jogadores todos, não consigo encontrar um país que seja melhor para viver, infelizmente não para trabalhar, mas para viver realmente Portugal é fantástico. Tem tudo, é o clima, as pessoas, a comida, as cidades são bonitas, tem história, existe montanha, existe praia, existe um pouco de tudo e realmente isto não se encontra em lado nenhum do mundo. E para viver, sem dúvida, Portugal é fantástico e as pessoas que saem, de certeza absoluta que não há ninguém que não tenha saudades e eu como estive muito tempo fora, ainda mais saudades estive, mas para trabalhar infelizmente teve que ser. Agora, a situação já é um pouco diferente aqui em Portugal, já existem melhores condições, o ténis evoluiu bastante, porque as condições foram criadas e portanto agora já estou aberto a tentar ajudar o ténis em Portugal se surgirem boas oportunidades e portanto ainda estou a tentar definir o que vou fazer no futuro, se irei voltar para a China ou não ou se ficarei em Portugal e faço qualquer coisa cá. Mas com a Spratly Tennis Academy? Se for para fora é com certeza com a Spratly Tennis Academy, se for cá ou poderei criar uma Spratly Tennis Academy cá também ou então juntar um projeto que seja bom em que toda a gente tenha os mesmos objetivos e que principalmente queiram levar o ténis para a frente que é isso que eu quero portanto se aparecer um bom projeto estarei aberto. À distância do que tu vias quando estavas quer nos Estados Unidos quer na China qual foi a tua ideia a tua imagem do ténis português? A imagem do ténis português? O que me apercebi é que foram surgindo jogadores João Souza Pedro Souza surgiram alguns jogadores novos que até fizeram bastante melhor do que a velha guarda Nunes Marques e Manuel Couto João Cunha e Silva e portanto eu fiquei muito contente quando vi esses jogadores a evoluírem esses jogadores alguns estiveram comigo na China quando foi o Shenzhen Open e outros torneios eles foram ter comigo e portanto fico felicíssimo quando vejo os sucessos dos atletas e dos treinadores portugueses porque é um orgulho ser português e ver os atletas e os treinadores a terem sucesso e portanto claro nessas alturas também a minha vontade é estar aqui e poder contribuir para esse sucesso dos jogadores e tentar ajudar o ténis português e quem sabe agora seja a altura certa para poder para poder dar uma ajuda É esse então o projeto de vida do Lugues Prato nos próximos tempos? Sim eu tenho tenho outros outros negócios outras empresas mas o meu tempo é dedicado ao ténis portanto as outras coisas é mais para no meu tempo livre vou aproveitando as oportunidades que surgiram principalmente na China porque realmente é um país cheio de oportunidades e fui aproveitando em termos de blockchain etc outros negócios e portanto aproveitei mas realmente a minha paixão ao ténis e é isso que quero continuar a fazer até não poder trabalhar mais Hugo pergunta sacramental deste programa vivias sem ténis? Nem pensar nem pensar isso é impossível o ténis morre eu morro foi a melhor resposta que tivemos aqui Hugo obrigado foi bom poder partilhar um bocadinho daquilo que tu tens feito e da tua paixão pelo ténis e achá lá continues com essa mesma paixão muito obrigado foi um prazer estar aqui o ténis morre o ténis morre pro ténis morre do ténis morre Legenda por Sônia Ruberti